Voltei na feira do rolo e o que comprei vai te surpreender, assista até o final. Por lá encontrei muita ferramenta de qualidade, tem uma variedade de coisa. Por lá encontrei também muito brinquedo, muito sapato infantil, tinha muita variedade. Encontrei esses jogos de Play 2 que hoje em dia é raridade encontrar originais. Tinha camiseta de time sendo exposta aí na arara a partir de 10 reais, tinha muita variedade. E no final acabei levando da feira esse lote de aparelhos, se você quer ver se estão funcionando, comenta aqui.